Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar volante que está chegando para reforçar o esporte Estamos falando de William Oliveira, 29 anos de idade que estava jogando pelo Ceará E chega para ser mais um atleta do Leão no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, vamos comparar com atletas do elenco Ver seu histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação rubro-negra Mas não sem antes te lembrar que é muito importante Pessoal se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo Com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV e patrocinadora do esporte É pessoal, só na BetNacional você encontra além das melhores cotações do mercado Saques e depósitos instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação Não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de William Oliveira na temporada 2021 Lembrando que o atleta tem 29 anos de idade 1,82m e fez toda a temporada Pelo vozão, vamos nessa 18 jogos para o William na temporada 9 deles como titular Nenhum gol marcado, nenhuma assistência Um passe para a finalização Recuperou a posse de bola em média 9,7 vezes A cada 90 minutos Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco melhor O que significa esse número Despeitou a posse de bola em média 6,4 vezes A cada 90 minutos Ganhou 59% das disputas de bola por cima Cometeu 21 faltas Tomou 5 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o William Oliveira Na temporada passada Bem pessoal, a gente olha Esse quadrinho não consegue concluir que o William Oliveira Teve um grande 2021 Chegou a descer para jogar pela equipe de aspirantes Do vozão Fez duas partidas, além dessas 18 Pela equipe sub-23 Então perdeu muito espaço Ao longo da temporada Fez poucos jogos No campeonato brasileiro Não conseguiu ser um titular Poucas vezes jogou os 90 minutos Ao longo da temporada E praticamente não agregou no momento com bola Ao Ceará Ao longo de 2021 Então não consigo chegar para vocês e dizer que ele chega No auge da sua forma física e técnica Para reforçar o esporte Porque em 2021 ele perdeu muito espaço Com a camisa do vozão Beleza? A nível de posicionamento Dentro de campo Que tipo de função ele pode exercer para ajudar o esporte Em 2022? Chamo na tela Para a gente ver Mapa de movimentação Mapa de calor Do atleta Na última temporada Também não tem muito mistério A gente bate o olho nesse mapinha Por mais que ele não esteja tão aceso Porque o William Oliveira não teve muitas ações com bola Ao longo da temporada passada Mas a gente percebe que ele é um primeiro volante Aquele volante mais de marcação A gente percebe que uma intermediária defensiva Está muito mais movimentada Do que o campo de ataque Por exemplo Aí nesse nosso mapinha Então o William Oliveira chega para ser aquele primeiro volante Aquele cão de guarda Aquele cara mais marcador A frente da defesa Tá bom? Para a gente fechar A temporada de 2021 Fica faltando a gente falar sobre o fundamento das recuperações Na posse de bola Vimos que ele passou de 9 recuperações em média A cada 90 minutos Será que esse é um número bom ou ruim Se a gente comparar com atletas que atuaram pelo esporte Na temporada passada Chamo na tela Para a gente ver Comparador de estatístico da FPTV Galera Selecionei o fundamento Das recuperações na posse de bola Do William Oliveira Em 2021 E estou comparando com 4 meio-campistas Que passaram pelo esporte Na temporada passada A gente percebe Que o William Oliveira Nesse fundamento pelo menos Sobrou na turma Em relação a galera Do Leão Marcão Zé Welleson Ronaldo Três jogadores que tem a característica até parecida Com a do William Oliveira Ficaram bem atrás No fundamento das recuperações O Hernandes Que é um cara com outra obrigação Um cara bem mais ofensivo Do que o William Oliveira Mas trouxe aí só por curiosidade A gente percebe também Que passa longe Por desencargo Por curiosidade O Pedro Nares Volante Que já chegou para reforçar o esporte Tem uma função Parecida também Com a do William Oliveira Teve 7,2 em média Na temporada passada Então também fica bem atrás Do William Oliveira Isso quer dizer que ele é melhor que todos os outros volantes Não pessoal Isso é um fundamento só É um dos detalhes que a gente usa Para analisar um volante Mas pelo menos nesse fundamento Que é bem importante Para mostrar o poder de marcação Recomposição Desarma Interceptação Tudo isso junto Ele foi bem Conseguiu ter uma média bem legal 9,7 É realmente um número Bem acima das expectativas Aqui para o nosso futebol Beleza? Show de bola Agora sim Temporada de 2021 Vimos tudo Sobre o William Oliveira Mas em temporadas passadas Vinha conseguindo ter uma alta minutagem Por onde passou Vinha mantendo essa média alta Nas recuperações da posse de bola Chamo na tela Para a gente ver Pequeno histórico na carreira Pessoal As últimas quatro temporadas Deu o William Oliveira Como atleta profissional Vamos lá 2017 A dona aqui no Rio de Janeiro Jogou um pouco pelo Bangu E um pouco pelo Madureira 15 jogos Todos como titular Um gol marcado E uma média de 7,7 Recuperações Na posse de bola A cada 90 minutos Vem 2018 Ele inicia o ano Pelo Madureira Depois se transfere Para o Sampaio Correia E tem talvez Uma das melhores temporadas Da carreira 43 jogos 41 Como titular Um gol marcado E uma média sensacional 10,8 Nas recuperações Na posse de bola Vem 2019 Ele inicia Sua trajetória Com a camisa do Vozão 19 jogos 14 como titular Um gol marcado E mais uma vez 7,7 Nas recuperações Na posse de bola Vem 2020 Temporada retrasada Camisa do Vozão Mais uma vez 22 jogos 14 como titular Nenhum gol marcado E curioso Mesma média de novo Não foi erro de digitação Foi realmente esse número 7,7 Nas recuperações Na posse de bola A cada 90 minutos Uma curiosidade Três temporadas de quatro Tendo o mesmo número Mas a gente percebe Que desde que ele chegou ao Ceará Que é um nível técnico Um pouco mais alto Uma exigência Mais alto Uma camisa Um pouco mais pesada Ele nunca conseguiu Ser um titular absoluto Sempre tendo lá Seus minutinhos Dentro de campo Mas nunca sendo um titular Nunca passando Da barreira dos 22 jogos Também nem sendo um titular Em todas as partidas Realmente Com a camisa do Vozão Foi sempre só uma peça De composição de elenco Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Mais um volante Mais um atleta chegando Pra reforçar o esporte Sinceramente pessoal O William Oliveira Não é aquele super jogador É um tipo de atleta Que eu Felipe Não morro de amor Eu não costumo gostar Muito desse tipo De conotação Desse tipo De jogador Com essa característica Mas entendo Que o Florentino Gosta de fazer Pra encarar uma série B De campeonato brasileiro Vendo outros volantes Que o esporte Com o Florentino Que são caras Com uma característica Diferente De mais saída de jogo E tudo mais Eu acho que o William Oliveira Pode sim compor um elenco Numa série B Eu creio que ele vai ter Mais espaço no esporte Em 2022 Do que vinha tendo No Vozão Pelo estilo de jogo Do Florentino E pelo que uma série B Pede Também Então por mais que eu Não seja muito fã Desse tipo de atleta É um cara que vai ganhar Praticamente no momento defensivo Só com a bola no pé Não tem muito O que oferecer Mas acho que uma série B É um bom reforço Acho que é um cara Minha opinião Falei pra caramba Eu quero saber de você Torcedor Rubro Negro Se gostou Dessa contratação Se você vinha acompanhando O atleta Nas últimas temporadas Torcedores do Vozão Sei que vocês vão aparecer aqui Deixa um feedback também Pra gente Nos comentários Sobre o William Oliveira Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Tem nosso link Nosso cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout Por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profetias Podem valer Grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui Dá jogo